Senhores passageiros, é, o voo unicórnio 1 vai decolar, tome cuidado pois está chovendo, pode começar. 3, 2, 1, eu sou lindo, hum, pode vir. É, ele foi pro outro lado e ele foi embora, mas foi pro outro lado. E aí, vovim cabuloso, aqui quem fala em gosto de negócio é o seguinte, Gente, hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Mundo Cabuloso. Sim, é uma série que vocês gostam muito, então, se você é um cabuloso, deixa o like no negócio. E se você não assiste o canal, você se inscreve aí embaixo. É o seguinte, hoje nós vamos fazer armaduras e acessórios bem legais para nossos unicórnios. Sim, pra quem não sabe, num dos episódios passados, se eu não me engano, no episódio 35, eu e o Gui capturamos dois unicórnios e aí a gente pediu pra colocar o nome, só que eu não achei nenhum nome muito legal e a gente vai deixar, então, o nome do Minecraft mesmo. Só que aí, hoje eu tive uma ideia maravilhosa de fazer e criar, né, uma coisa muito legal, que seria os acessórios de unicórnio. Pra quem não sabe, um unicórnio tem asinhas, um unicórnio tem um chifre, entendeu? E nós podemos comprar uma espécie de proteção pra essas coisas. Exemplo, uma proteção pro chifre dá pra fazer com diamante, e aí ele vai ficar com chifre de diamante, é um negócio bem legal mesmo. E a gente pode fazer isso daqui hoje, porque, pra quem não sabe, a gente tem diamante, a gente tem todos os itens possíveis pra gente fazer o que a gente quiser, e também a gente pode fazer com obsidian, que é uma ideia bem legal, que talvez eu faça. Hoje eu chamei o meu lindo e maravilhoso amigo Coruja, que ele não é muito lindo nem maravilhoso, mas... Não, é realmente só lindo e muito maravilhoso. Agora, como que eu vou pra ir? Não, oi. Opa! Opa, oi, amigo. Oi, oi, que que foi, Coruja? Tava com saudade de você, sabia? Tava olhando pra mim? Tava olhando pra você. Mamãe diz que eu sou especial. Entendi. Se você não tava um gato, não... Cê tá normal pra mim. Meus olhos estão Que desintento Eu tô todo torto Você tá todo torto? Eu não tô vendo isso aí não Eu tô, ó, com esse chapéu aqui, ó De bruxaria, faz isso aí comigo, agora eu não tô mais Agora eu tô, ó Tô torto É porque só os mais lindos conseguem ver, entendeu? Ah, entendi, eu não consegui ver, de boa Beleza, não tem problema, mas você sabe Corutinha que todo início de vídeo você deve falar assim Nós vamos para o cantinho dos inscritos, né, Lengoso Mas o mundo mudou Então hoje nós vamos para A padaria do Rubio, do Rubinho Realmente mudou, realmente o mundo mudou Está mais, é tipo assim Está pior do que já estava, entendeu? Não tinha o que piorar, eu realmente vi que Tem como piorar o planeta e realmente está muito Ruim, aliás Peraí, 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 peraí Eu quero saber uma coisa, no último episódio Que você apareceu foi quando a gente matou O Wither, né? É, então, eu quero fazer essa pergunta pra você aqui O que é isso aqui, ó? Então, exatamente Eu acabei de ver isso na sua mão, me dá aí, por favor Nossa, isso aqui não foi combinado, tá? Isso aqui não foi combinado Não, então A gente não sabia dessa não Porque isso daqui dá pra fazer um Ultimate Material E o Ultimate Material dá pra fazer uma Ultitech Bench Com a Ultitech Bench nós podemos fazer tudo que a gente quiser A gente pode fazer o Ultimate Helmet E nós podemos fazer de todas as armaduras possíveis Dá pra fazer de tudo, Corujão Não sabia dessa não, hein? Dessa eu realmente não sabia A gente não sabia dessa Mas então, vamos no cantinho No cantinho não, né? Vamos na padaria do Rubio Deixa eu só ler aqui as novidades Novidade de hoje, cardápio do dia Asa de pato amassado Meu Deus Meu... Asa de pato amassado Pato? O pato tá aí Provavelmente o pato tá aí Então, realmente Pera, pera Eu vou chegar na frente aqui Porque eu sou especial, peraí Ah Oi Hã? Ah, olá Oi, tudo bom contigo, Rubinho Então, o que que tem hoje? Eu tinha lido ali que era asa de pato amassado Só que eu não entendi Então, negócio Ó Você lembra que semana Semana não Ontem Ou antes de ontem A gente fez Aqui, ó Vem cá Deixa eu mostrar pro Coruja Que ele não conhece O pato, ele tem um negócio de canibalismo Você vai ficar de cara Olha só isso Ele tem um pato aqui Que ele pega o pato pra amassar e comer, mano Ó Antes, a gente amassava o patinho Assim, né? A gente vem Matou o patinho Aí amassa Agora Com as perninhas dos patinhos A gente faz Asa de pato amassado Deixa eu ver se isso daqui é bom Deixa eu ver se isso daqui é bom É gostoso Pega pra você também Olha só, eu vou falar pra você que isso daqui é bom Isso daqui é bem bom, Coruja Não dá pra sentir muito gosto Mas realmente parece muito bom Parece muito bom Mas, mano Eu não acredito que ele tá fazendo isso Isso é canibalismo Você entendeu, né, Coruja? O que? Você vai me prender? Você não vai me prender? Você não vai me prender? Não, na realidade Ele é o Felipe Pato, né? Tipo assim, o Pato é só pato mesmo Não tem Felipe nome Exatamente É um patinho Qualquer Tá bom Eu vou fingir que Eu vou fingir que eu aceito isso Mas então Vamos lá pro cantinho dos inscritos Porque hoje tem um inscrito muito legal Só que um detalhe Sabe qual é, Coruja? Fala o detalhe O detalhe é que eu não sei o sobrenome dele Porque ele só Ele falou pra colocar o nome dele Aí eu só coloquei o nome dele Então se você quiser Você pode dar o sobrenome pra ele É Eu vou dar o sobrenome pra ele Fica tranquilo Ah, então tá, beleza Sabe qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O nome dele é É o nosso Rogério Pedro Calma aí A gente completou Quatro fileiras De inscritos Ah não, mano É muita coisa Mas tem um aqui, ó Casamento Realmente é muita fama, né, Pato? É Muita fama Ai meu Deus Mas então O nome do inscrito de hoje Ele se chama Diego É Ele só colocou Diego Só que aí Eu preciso de um sobrenome O Coruja Você pode falar o sobrenome dele? Diego Samuel É muito bom o Diego Samuel Diego Samuel Tá, tá Tô brincando Vou colocar só Diego, entendeu? Mas a gente pode colocar Diego desenhista Sei lá Algo assim do tipo Beleza? Mas então, galera Esse daqui Beleza Esse daqui É o desenho dele Ficou muito legal Muito obrigado, Diego Ele tinha Ele me mandou Esse daí Pelo Instagram E caso você queira Mandar um desenho aqui Pro cantinho dos inscritos Tem o meu Twitter Meu Instagram E o meu Facebook Tá tudo aí embaixo Na descrição Beleza? Então manda lá, mano Que aí uma hora ou outra Você vai aparecer aqui No cantinho dos inscritos Mas Se você não tem uma conta Nessas redes sociais Pede pro seu papai Pede pra sua mamãe Que aí Você vai poder aparecer Entendeu? Mais ou menos Assim que funciona Muito obrigado, Diego Um salve pra você, mano Valeu mesmo Só que seguinte Hoje a gente tem que fazer Aqueles negócios, né? A Coruja Entende? Exatamente Portanto, também Se quem quiser se inscrever No meu canal Tá tudo aí O que? Oi, Dengoso Oi, Pato Então, você entendeu o Coruja? Eu não entendi ele Quanto tempo, Coruja? Ele é louco? Não, é que tipo É dupla personalidade Ah, tá Então, é meio que Uma hora ele é o jovem Outra hora ele é o O Pato É tipo assim E o que você tá falando? Você tá ficando doido, Dengoso Não tem isso não, homem Não tem isso não Tá, ele fala que não tem isso Mas é a mesma pessoa Mas tá Seguinte Se você for ver aqui Eu e o Gui Nós capturamos Dois unicórnios Lindos e maravilhosos Entendeu? Que a gente pode pegar o unicórnio E sair voando Ele é um unicórnio bem maneiro Só que esse unicórnio Ele não tem proteção Meu amigo O unicórnio do Gui é meio Tipo O unicórnio do Gui É meio Cheguei Entendeu? Você pode ver Cheguei Exatamente Cheguei chegando Eu sou o Pato muito lindo Ah não Ah não Vai embora Parei Vamos embora Vamos embora, Coruja Porque realmente É muito Vai falar que você não acha Ele fala assim Ah mano Esse daí é o meu, velho Tinha falado Pra eu colocar o nome dele De Rapidash E ele realmente parece ser Tipo Ele tem uma cara de Rapidash Seria um nome bem legal pra ele Só que seguinte Eu vou fazer aqui Uns acessórios bem legais Para nossos Lindos e maravilhosos O que você fez? Nada Nada Cadê Cadê o meu unicórnio? Ah Ele foi pra um lugar melhor Não Cadê meu unicórnio? Você não mata o Rapidash Ele tá com o Papai do Senhor Ele tá ali Caramba Que susto Você não faz um negócio desse Coruja Ele foi pra um lugar melhor Nossa mano Que vacilão Mas tá Seguinte Vamos aqui na Crafting Table A gente tem alguns diamantes Pra a gente poder fazer Algumas coisas legais A gente tem A gente pode fazer aqui Diamond Só que precisaria de esmeralda Não tem esmeralda Mas não tem problema Vamos fazer isso daqui Que é uma espécie de máscara É uma máscara Pro unicórnio Então meio que vai proteger O rostinho dele É uma coisa bem bonita Bem bonita Tem um negócio de obsidian E tem um negócio de diamante O que vocês acham Que fica mais na moda? Diamante ou obsidian? Obsidiana Porque obsidiana Se é obsidian Que fica mais na moda Eu vou ter que mudar Eu vou ter que pegar ali Obsidian já já Só que tá Hum Isso daqui eu acho Que não dá pra craftar né Olha Calma aí Calma aí Será que dá pra craftar Isso daqui é o que? Horse armor Deixa eu vir aqui em armor E deixa eu procurar Hum Aqui ó Horse armor Precisaria de uma cédula Só que eu não tenho uma cédula aqui Na verdade eu poderia roubar uma cédula Mas eu não vou precisar Eu acho que agora não E O que vocês estão fazendo? Nós é um nerd agora Nerd da cadeia Qual a diferença entre você e o cubo mágico? Tô brincando Eu tô brincando E que de você Eu vou pegar um cavalo Tá bom Não tem problema Mas tá Deixa eu pegar aqui o mod Que o nome do mod É o de Horse Horse Ok E aí eu vou precisar de obsidian Pra fazer o negócio aqui E aí vai ficar tudo ok Vai ficar tudo legal Deixa eu só pegar aqui O que? Vou tirar uma dúvida Não Se o unicórnio Tem um melhor amigo dele É um coelho Porque ele tá seguindo Em qualquer canto Olha lá Então Tem uns coelhos aí Mano Que esse coelho Ele é muito gente fina Entendeu? Ele meio que segue O melhor amigo Unicórnio dele É um Um cara É um parça Entendeu? É um Beleza Coruja Coruja Você viu Nossa família de panda Nossa família de panda Onde tá a família de panda? Aqui família de panda O Patolino Empurrei pra dentro E o Poo Cadê o coruja? Não tem Tchau Nossa Nossa senhora Mas tá bom Não tem problema Deixa eu ver como é que é Exatamente É desse jeitinho E agora Eu só vou pegar o negócio aqui Do outro bichinho E eu vou precisar Cadê ó Eu vou pegar o do Gui mesmo Vou roubar o do Gui aqui ó Pega isso daqui Pega isso daqui Agora a gente vai embora Na verdade eu acho que o bicho vai se descontrolar Mas tá Não tem problema Para de fechar Obrigado Para de fechar Credo Vou sair voando aqui no Não Você não vai sair no meu não Relaxa Você não vai sair no meu não Eu não vou deixar Olha Olha Você já tá lá Olha bonito Ele já saiu É mais linda Olha ele rola Ai meu Deus Mas então Olha só Tá pronto aqui minha Com licença Com licença Vou passar Vou passar Ah mano Ele tá roubando o meu negócio Tô guardando ele Estacionamento aqui ó Pronto Ah estacionamento de unicórnio Agora tem isso daqui também Beleza Não tem problema Não tem problema não Deixa eu só subir aqui nele aqui Deixa eu comer uma carninha Ok Subi nele aqui E aí a gente tem isso Que deixa muito na moda Isso aqui que deixa mais na moda ainda As asas de diamante E esse pezinho De obsidian Que bonito Olha só galera Ele fica Olha como ele fica na moda Vocês podem ver Que ele tá agora Com uma asa Deixa eu vir Olha só A asa dele tá de diamante Vocês podem ver também Que o pezinho dele Tá de obsidian Então ele tá bem Tipo bem maneiro Olha só Pezinho de obsidian Muito legal Vai falar que vocês não acham Eu achei bem legal O capacetinho dele Só que o chifrezinho dele Tá pra fora Eu vou precisar de uma esmeralda E essa esmeralda A gente vai usar Pra poder fazer Uma proteção pro chifre Só que no futuro Que a gente vai ter que fazer Mas olha só Que bonita A asinha dele aqui Com a pontinha de diamante Então quer dizer Que ele não vai se machucar Ele tá com uma armadura Linda e maravilhosa Esse vídeo Foi bem básico Mas ele vai terminando por aqui Ô coruja Você quer voar aqui com o bichinho? Cadê o bichinho? Ele tá no aeroporto Vem comigo coruja Vem aqui no aeroporto Ah você tá no aeroporto agora? Ah o aeroporto amassado É o aeroporto amassado Vem aqui coruja O aeroporto amassado Você vai ter que levantar voo Ele tá Esse aeroporto é tão Tão grande Quanto o da minha cidade Ah entendi Ô coruja Ô pato Fica ali na frente Que você vai ser aqueles caras Não Não pato Não rouba Não rouba pato Você vai ter que ser aquele carinha Que fica ali na frente Fazendo um sinalzinho Tipo decolar 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 Tá ligado? E aí o coruja vai ficar aqui Ele vai ficar aqui ó Eu vou decolar com o peixe Vai Vai beleza Fica aí Ok Vamos Eu posso ser aquelas mocinhas Bonitinhas de jogo de carro? É Pode ser Não tem problema Tá Então Senhores passageiros É O voo Unicórnio 1 Vai decolar Tome cuidado Pois está chovendo Pode começar 3 2 1 Eu sou lindo Pode vir Ele foi para o outro lado E ele foi embora Ele foi para o outro lado Não tem problema galera Porque esse vídeo Ele vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Foi bem rapidinho Mas foi bem legal Fizemos umas armaduras de unicórnio Isso sim É bem maneiro Mas é isso Até a próxima Ai meu Deus Ele é tolo Valeu Falou Tchau 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 Tchau